É o pau, é a pedra, é o fim do caminhão É um recho de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é a razão É peroba do campo, é um nó na madeira Caimga, candê, é matiza, pereira É madeira de velho, sombo da ribanceira É um mistério profundo, é o que eu não quero É o vento ventando, é o fim da ladeira É a vida, é o vão, festa da comida É a chuva chovendo, é conversa, riqueira Dez águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, o descoço, é um pouco sozinho É um estreco, é um prego, é uma pula de pão É um pingo brilhando, é uma conta É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, o tijolo chegando É a energia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhado na estrada É o projeto da cana, o corpo na cana É o carro em que está, é a lã É um passo, é uma ponte, é um sapo, uma rã É um nesta de março, na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pão, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no verão São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É um pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de dor, é um pouco sozinho É um pão, é uma ponte, é um sapo, uma rã É um pedra, é um sol, é uma pedra São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é um fim do caminho É um resto de dor, é um pouco sozinho É um cargo de fio, é a vida é o sol É a noite, é a morte, é o mar, é o azul São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é Jusson É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de touca, é um pouco sozinho É um pão, é o fundo do poço É o fim do caminho, no rosto do descoço É um pouco sozinho É um estreco, é um prego, é uma pôr no fundo É um bingo brilhando, é uma conta É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, o tijolo chegando É a noite, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhado na estrada É o projeto da casa, é um corpo na cana É um pão, é pedra, é o fim do caminho É um resto de touca, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o nasce, é o sol É peroba do campo, é um nó na madeira Cai em garcante, é a matiza, é a pereira É madeira de velho, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é o queiro no queiro É o vento ventando, é o fim da ladeira É a vida, é o vão, festa da comida É a chuva chovendo, é conversa de feira Deis águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha de estradeiro Passarinho na mão, pedra de atiradeiro É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, um pedaço de carne Que está real É um passo, é uma ponte, é um sapo marrão É um resto de março, na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração